Teresina vai, vai seguir em frente Vai no rumo certo com a força da gente Teresina vai, não quer voltar atrás Vai com quem trabalha, com quem é capaz Vai Firmino, vai, nossa esperança Vai Firmino, vai, prefeito criança Vai Firmino, vai, que a gente vai com você É com mais escola que a gente avança É com mais saúde, é com segurança Vai Firmino, vai, tamo junto com você É pelo presente, é pelo futuro É mais confiança, é ponto seguro Vai Firmino, vai, tamo junto com você Vai Firmino, vai, nossa esperança Vai Firmino, vai, prefeito criança Vai Firmino, vai, que a gente vai com você É pelo presente, é pelo futuro É mais confiança, é ponto seguro Vai Firmino, vai, tamo junto com você Tamo junto com você